Boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no alvo e hoje o IBOV fechou 082 com 17.31 bi se eu não me falha a memória E hoje a gente teve um mercado bem chatinho, o mercado anda muito volátil e mesmo com essa queda não deu para pegar nenhum movimento bom As siderúrgicas acabaram subindo mais ou menos com exceção de Uzin, as demais subiram, bancos caíram quase em bloco, o varejo também Quando o mercado ia começar a dar uma melhorada por causa da fala do Powell, o presidente do Fed americano O nosso digníssimo presidente começou a atacar de novo o Banco Central E já estão falando aí como que podem substituir, porque ele não está batendo a meta Tem já jornalistas dando a ideia que se o presidente do Banco Central não cumpre a meta ele pode ser demitido Aí isso causou ruído no mercado, fazendo o mercado pressionar Ele até pressionou mais do que 082, chegou até a cair mais do que isso Fez a mínima aqui, deixa eu ver aqui nessa candle aqui Provavelmente foi aqui que foi o maior estresse Aqui foi a 107.233, vocês verem E aí depois subiu um pouquinho e recuperou Mas o movimento continua, onda 1, 2, 3 para baixo Aqui nos 104.000, é a minha visão aqui de gráfico Petro, dando essa subidinha aqui, que não me engana Já está fazendo uma candle aqui, se fizer já essa candle de baixa Para cá, já segue aqui para o alto de 23.31 Depois tem 22.75 mais ou menos Essa alta de Petro não me desce de jeito nenhum Pode subir até na lua, eu vou continuar falando a mesma coisa Tem algo estranho aqui, que eu não estou conseguindo identificar Mas, olha só, até aqui nos 60 minutos Depois vem embora, sai entregando tudo Então a gente deve ter uma continuação aí amanhã Vamos tentar forçar, deve tentar forçar a barra aqui no 25.39 Para depois vir para 25.10 Aí perdendo aqui sim, 25.10 Vem cá para 23.31 Veg, Veg continua aqui numa mini consolidação Aqui, esse pedacinho aqui Fez topo-duplo Deve vir fechar a figura aqui nessa região de 37.19 Prio Está indo bem, o papel fez alta hoje Ao contrário da Petro Aproveitou aí a alta do petróleo do Brent hoje Se amanhã a gente deixar uma candle aqui em cima Aí ela vai embora Vai lá para o nosso alvo de 44, que é a minha call Eu estou com o put aqui em Veg E estou com o put em Petro Vale Estou em call Vale com alvo aqui em 96, se eu não me engano E a Vale está muito ruim no gráfico de 60 minutos Mas hoje segurou aqui Nesse suporte de 87.25 Se a gente olhar aqui no gráfico do diário Ela ainda tem espaço Para continuar caindo até 84, 74 Não dá para cravar aqui Que amanhã já vai subir não A menos que o minério de ferro Tenha uma alta expressiva Mas olhando aqui pelo gráfico Nesse momento, para mim, ainda continua caindo Pode cair até 84, 74 Tá? Isso pelo diário E de 60 minutos a gente já viu que está ruim Gerdau, olha Respondeu muito bem aqui Nessa região Né? E agora a gente aguarda mais uma candle de alta Para seguir subindo aqui Para no mínimo 32 E depois segue para 36, 30 Tá? Eu vejo uma boa recuperação aqui Acredito que amanhã a Gerdau também faça alta CSNA também, olha Respondeu aqui no fio da navalha Olha E vamos ver se amanhã sobe Apesar de que eu tenho aqui ainda Rock 17 virado para baixo Preciso que ele vire para cima Então se amanhã Não virar para cima E perder esse suporte Aí vai ficar complicado Porque ela vai buscar 15,60 Aí tem que largar a toalha Esperar ela voltar de novo para o prumo aqui Voltar para alta De qualquer forma Se ela voltar a subir Ela vai fazer onda 3 Lá até 20,05 Tá? É... Os eminas É... Das siderúrgicas aqui Das minerador É... Das siderúrgicas, né? Minerador aqui É a... A Vale E a Semim Da... Da... Da CSN Ela perdeu aqui Tá praticamente perdendo O fundo anterior Ainda não perdeu ainda Tem esse aqui Esse é forte Essa parte aqui Como suporte Também Perdeu esse primeiro suporte Vem aqui tentar o segundo Tá? Me parecendo que vai continuar caindo Até 7,32 Tá? Semim Semim também Fazendo É... Esse pullback Parou aqui em 4,85 E deve Né? Depois dessa Aquinha daqui Deve continuar Na sua alta Aí Ela respondeu assim Com exatidão Cirúrgica Aqui Exatamente aqui E aí segue Lá por 5,46 Que é onde eu quero vender Abre BBDC Pra mim Continua caindo Como Eu sempre achei Desde quando eu entrei Input Eu entrei Input Anterior Nessa Nessa mesma série É... Fiz 55% de lucro Agora eu pretendo fazer os 100 Tá? Mas mesmo assim Ela tá difícil Sim Ela tá Com muita resistência Aqui Mas também Parece que tem alguém Segurando ela ali Que a bichinha não vem direto Não dá aquela porradão Pra baixo Banco do Brasil Ó Banco do Brasil Tá aqui Fazendo esse movimento De chica Tem aqui Uma resistência 39,76 Vamos ver se Rompe amanhã Mas tá com cara Ainda que deve ficar Por essa região Tá? Porque os rocks Estão virando aqui Pra baixo Mesmo Estando acima De zero Quando eles estão Acima de zero Eu tenho ali Um viés de queda É... Sem muita força Podendo sim Grande chance De responder No suporte Tá? Então Vamos ver se Banco do Brasil Faz uma alta manhã Pra que o Rock 17 Vire pra cima E dê força Pra ela continuar subindo Tá? Tô comprado É... Em Banco do Brasil E por causa Das falas aí Desastradas Do presidente Sobre o Banco Central Sobre Desestatização Isso acaba Repercutindo muito Nas estatais Né? Então Qualquer besteira Que ele fale A respeito Vai influenciar sim É... No movimento Das estatais Como Eletrobras Petrobras E Banco do Brasil E Tube Segue aí Fazendo agora Um pullbackzinho Mesmo assim Caiu 2,31 Amanhã Pode subir Até mais ou menos 24,74 E voltar a cair Cielo Pra mim também É papel que É... Tá muito ruim Tá... Tá... É consolidado Aqui nessa área Aqui ó Nessa região E fica subindo E descendo Toda hora Não ganha suporte Não... Não rompe suporte Não rompe resistência Então tá um papelzinho Bem chato de operar Eu não tô nele É... Só entraria aqui Acima de 5,23 5,53 Mais lá Fora dessa confusão aqui Preço entre médias Nunca é bom Tá... Preço abaixo de médias Aqui no caso São mínimas É... Abaixo é venda Acima é compra No meio Você não faz nada Aqui ó Não faz nada Então JBS continua caindo Aqui na minha visão Na minha análise Tô com todos os rox Aqui abaixo de zero Deve continuar caindo Tá difícil até Pra traçar um alvo Né... Mas tem alvo aqui embaixo Um alvo aqui gigante Aqui ó 16,66 Tá... É um alvo aqui ó Fazendo onda 1 Aqui onda 2 E onda 3 Tá... Marfrig também É... Deve continuar caindo Fazendo um leque Quase um leque 610 Vai ter um leque 144 Aqui Mais força pra baixo Olha isso gente 6,81 Marfrig Meu Deus É... Bife Bife tá Meio barro Meio tijolo Ali Ainda pensando Se vai cair Se não vai É... Pode ficar andando Lateral aqui Um pouco ainda Tá... Mas perdendo Esse suporte Aqui de 3,40 Vem pra 12,72 Magazine Luiza Segue Fez aqui ó Dois topos Agora vem cair de novo Se perder esse fundo Perde a tendência Tá... Então pode vir cair Aqui pelo menos Até 13,67 E testar aqui 13,48 Essa região aqui ainda Ainda tá segurando Magazine Luiza O tiro de misericórdia Vai ser perder aqui 2,37 2,06 Via varejo Até que atualizou Bom Do jeito que tá aqui Né Vai dar put Vai dar put Vem um alvo aqui embaixo 1,90 Tá... Apagesse aqui Já foi Foi até metade do caminho E depois voltou Aqui ó Olha o desenho Tem aqui que eu vi Quer ver Pode né Aí pode subir um pouquinho Voltar e cair Tá... Olha os americanos Vou botar aqui no diário Onda 1, 2 e 3 Continua caindo Foi o que eu disse Que ia acontecer E aconteceu B3 Deixa eu ajeitar aqui só Passou do ponto Deixa eu botar Aqui lá Na pontinha E a retração Mais ou menos Aqui Deixa eu ver Fazer a retração Aqui ó Ó Ficou no meio Vou botar ali no... Vou botar a retração Aqui ó Na... Na... A expansão Aqui 61.8 Não acredito que vai subir Muito não Tá... Deixa eu tirar Essa aqui pra não poluir Mas é isso Acho que sobe Depois cai E os altos estão aqui embaixo É... Boba também Segue numa pegada Aqui de queda Deixa eu ajeitar aqui Pode dar uma subidinha Até aqui E voltar a cair Tá... Mas pra mim é queda Eletrobras Precisa falar Continua caindo Até aqui no alto 36.23 35.42 Semig Perdeu o suporte Praticamente Amanhecer Amanhecer Aqui Abaixo Dessa zona Aqui mesmo Vai vir buscar O 10.57 Brape Fazendo Respondendo Aqui Bonito Na PV2 Parece que vai Continuar Subir Amanhecer A gente precisa De uma quenda De alta Aqui Tá... Pra ter essa resposta E aí Até bom Assim Dar uma olhada Né... 32 Vamos dar uma olhada Aqui em opções Brape Deixa eu ver Se Brape Tem opções Aqui Eu gosto de arrastar Esse negócio Sim Vamos ver Aqui Deixa eu botar Aqui Drap 4 Bota aqui Put Vamos ver Put Put Ó Maior volume 42.000 Vamos ver Aqui Deixa eu ver Aqui 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 Por que que esse pessoal Não deixa um espacinho Aqui melhor Né... Um brapo É o seguinte Put não Gente Que put É call Call Então vamos ver Então vamos ver Uma call Aqui Alvo 32,94 Estamos em 29,87 Então eu começo Primeiro Pelo volume E vou vendo O mais próximo Do alvo Possível 29,93 29,93 Né... Tá bom Aqui 67 centavos É... Vai subir 29,30 31,32 Então se você comprar Uma call Vamos supor Que fosse agora Você comprasse Essa call 67 centavos Pra cada um real Você subiria 53 centavos Certo 53 centavos Sendo que vai subir 3 reais Vai dar 1,59 Então Você vai ter 1,59 Sobre 0,53 300% É assim Que eu faço A conta Essa conta Só com delta É uma conta De padeiro Assim Obviamente Não vai dar Exatamente isso Porque conforme Ela vai subindo O delta Vai ficando Mais próximo Pode até Passar ali Tá até sendo Mais É... Conservador Mas é mais ou menos Essa conta Que eu faço Então Essa call Aqui É uma call Boa É... 27 Quanto que eu falei Hein? 2,993 Aqui Ó 2,993 Vou até Anotar aqui Call Pô É de graça Pra vocês Hein? Drap B É... 315 Strike 2,993 Aí eu tô comprando Uma call Dentro do dinheiro Praticamente E barato Tá 067 Obviamente Se amanhã Amanhecer em alta Vai estar Mais que 67 Mas até Um real Tá bom Entendeu? Porque você vai subir 3 Então você consegue Aí 200% Se subir um real Então eu vou deixar Aqui anotadinha Tá? De graça Pra vocês Hein? Molezinha Lembrar É Continua subindo Quase aqui Rompendo 17,08 Agro Continua caindo Vai testar Suporte 28,58 Se romper Vem embora Pra baixo Quem tá Em agro Se eu tivesse em agro Eu sairia aqui Quando rompesse Ambev Continua caindo Também Eu tô em put De ambev Tô em put De ambev Put de bbdc É Tô em um monte De put Aqui Mas tem Col também Col nas siderúrgicas E put Nas outras Put de youtube Tá? Bom Acho que é isso Pessoal Muito obrigado Aí Não esqueçam De seguir Esse canal Dar aquela Curtida E fazer Seus comentários Obrigado Sempre Seus comentários Corrigindo Aí Alguns erros Comentando Sobre a qualidade Do som Qualidade Da imagem É Agradeço Muito Porque se vocês Não derem Esse retorno Pra mim Eu não tenho Como melhorar Mais ainda O trabalho Que eu faço Aqui pra vocês Tá bom? Obrigado Gente Até amanhã